Muitos acreditam que ter um site não é muito importante, que basta ter uma boa atividade nas redes sociais para impulsionar uma carreira. É claro que o Instagram e o Facebook são muito importantes, mas só um site vai mostrar quão comprometido você é com a sua arte. Nesse vídeo eu vou te apresentar seis razões de por que todo artista precisa criar um site e quanto isso é importante para alavancar uma carreira. Aqui vão as razões, e se você puder, veja até o final, porque todas elas são muito importantes. Criar um site te dá autonomia. Expor o seu trabalho nas redes sociais tem alguns riscos. Eles podem, do dia para a noite, mudar o layout, mudar as regras do jogo e barrar o seu conteúdo. Caso você viole algum termo criado por eles, você pode ser suspenso ou até removido do site. Eu publiquei uma vez uma imagem de um artista do século XIX e fui suspenso porque era uma pintura de um não. No seu site, você é a única pessoa que decide o que vai escrever, organizar e apresentar a sua arte. Nenhuma outra plataforma vai te dar esse tipo de autonomia ou segurança. Foco único no seu trabalho. As mídias sociais procuram fazer com que as pessoas fiquem o tempo todo dentro delas, pulando de um assunto para outro. Para manter a atenção de uma pessoa, essas plataformas mostram todo tipo de conteúdo. O foco da rede social não é servir somente de vitrine para o seu trabalho. É bem provável que as pessoas saiam da sua página por distração por conta de um outro estímulo que apareceu no momento. Já o seu site serve justamente para te divulgar. Ele é inteiramente focado em você, sem distrações. Gerenciamento e controle de dados. Com o site próprio, as vendas das suas obras são realizadas e controladas por você. Você tem a liberdade para adicionar diversos elementos que podem ajudar tanto financeiramente quanto na sua imagem como artista. Com as ferramentas gratuitas do Google, como o Analytics e o Search Console, é possível você conseguir informações detalhadas de quem visita o seu site. Usando essas ferramentas, você pode descobrir de que região ou país essas pessoas vieram, qual o volume de acesso de cada página, quantos minutos essas pessoas gastaram olhando as suas obras ou seus textos, o que elas procuraram na internet para chegarem até você. Informações como essas são muito importantes. Elas ajudam você a melhorar e direcionar o seu conteúdo. Uma extensão do seu portfólio. No seu site, você tem muito mais liberdade para apresentar o seu trabalho, mostrando as suas obras de frente, de lado ou em detalhe. Você pode apresentar as suas obras em uma parede ou ao lado de um objeto para melhorar a experiência do seu público. É muito importante que as pessoas se conectem com o seu trabalho e entendam o seu processo criativo. O site também ajuda você a compartilhar com o seu público quem você é e como você começou na sua carreira. Mais do que a sua obra, colesteradores querem conhecer o que está por trás delas. E-mail marketing. As redes sociais são muito importantes para aumentar o seu número de seguidores. Da noite para o dia, milhares de pessoas podem descobrir sobre o seu trabalho a partir de uma única postagem. É verdade que a maior parte dessas publicações não vai ter um alcance alto, nem mesmo para os seus próprios seguidores. É muito comum você publicar algo interessante e o conteúdo ficar perdido dentro de um mar de informações desse seguidor. Com o e-mail isso não acontece. Você tem certeza que a mensagem vai chegar até eles. Seu e-mail pode encontrar três tipos de pessoas. Aquelas que vão abrir, e isso é ótimo. Aquelas que não vão abrir, mas vão ver o nome do e-mail e vão saber quem você é, logo o seu nome vai ficar na cabeça delas. E aquelas que vão pedir para ser descadastradas, o que é ótimo também, porque assim você não gasta seu tempo e dinheiro com essas pessoas. No seu site você pode deixar uma opção para que essas pessoas se cadastrem para receber conteúdo. Agora, se essas pessoas se cadastraram para ver o seu conteúdo, não fique envergonhado de mandar esse conteúdo para elas. Se você ainda não está convencido sobre o e-mail marketing, eu vou falar de mais algumas vantagens. Em um e-mail marketing é possível. Saber quem abriu e clicou no seu e-mail. Saber quem clicou em cada link e quantas vezes. Saber qual o melhor horário para enviar esse e-mail. Personalizar a mensagem para cada usuário, fazendo com que a conexão que você tenha com ele seja muito mais íntima. Bom, existem muitas outras funções dos e-mails, mas isso vai ficar para um outro vídeo. O importante aqui é que sabendo quem clica nos seus links específicos, você pode fazer umas ações mais eficientes. Você pode, por exemplo, mandar um estilo único de obra para uma pessoa que gosta desse estilo. Através do e-mail, você tem acesso direto a cada uma dessas pessoas interessadas no seu trabalho. Profissionalismo. Além de tudo que eu já falei, ter um site próprio passa uma imagem mais profissional. Faz com que seu público veja que você leva a sua carreira a sério de uma forma ativa e constante. Criar um site é uma maneira mais eficiente de divulgar o seu trabalho, construir o seu nome e também vender. Olha, veja que as redes sociais são muito importantes para você captar potenciais compradores e mesmo vender usando as ferramentas que elas oferecem. Um site é como um porto seguro para que essas pessoas tenham certeza de que estão fazendo a compra certa com a pessoa certa. Espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Se você tiver qualquer dúvida, fale comigo. Eu vou fazer o possível para te ajudar. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.